São Tomé, apóstolo do Brasil e das Américas Alguns relatos históricos e numerosos indícios materiais, quase desconhecidos do grande público, atestam a passagem do apóstolo São Tomé no início de nossa era, entre os índios brasileiros e de norte a sul do continente. Ide e ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse, o preceito de Nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos, que assumiram a missão de percorrer o mundo pregando o Evangelho a todos os povos. Admite-se como hipótese muito provável que São Tomé teria pregado os índios do Ocidente logo no início da Era Cristã. Isso explicaria as cruzes encontradas com diversos grupos de indígena em toda a América e certas pegadas gravadas nas pedras em vários lugares do Brasil e de outros países, além de tradições orais nesse sentido, existentes entre os indígenas. Presume-se, dizem alguns cronistas, que São Tomé teria vindo primeiramente para o continente americano, passando pela Ásia. Outros discordam, afirmando haver passado antes pelo Oriente. O certo é que esse apóstolo pregou sempre os Evangelhos em terras longínquas, desconhecidas e inóspitas, tendo atingido a Etiópia, a antiga Pérsia, hoje o Irã, indo depois para a Índia, o Tibete e chegando à China. Em todos os lugares por onde pregou a fé cristã, realizou sempre milagres extraordinários, deixando sinais que perduram até os nossos dias. Percorrendo São Tomé, grande parte do mundo conhecido de então, criou-se em torno dele uma legenda universal. Por todas as partes onde esteve, mas principalmente nas Américas e, em particular, no Brasil, foi deixando gravadas, em certas pedras do caminho, as impressões de seus pés como testemunhas de seu trânsito por esses lugares, além de cruzes. Em nosso país, a legenda e vestígios de São Tomé encontraram-se espalhados por muitos lugares, com base em informações dadas pelos índios à época do descobrimento, os portugueses recém-chegados constataram a existência de impressões dos pés de São Tomé no litoral e mesmo no interior. Publicava em 1514 a Nova Gazeta da Terra do Brasil, tradições orais dos índios brasileiros, que a existência no país das pegadas de São Tomé, bem como recordações que conservavam dele. Ao mostrarem tais pegadas aos portugueses, os índios indicavam também cruzes existentes terra dentro. E quando falavam do apóstolo, chamavam-no de Deus Pequeno, pois havia outro, Deus Maior. É tradição antiga, entre os índios, que aquele apóstolo, a quem chamavam Zumé, veio ao Brasil e lhes forneceu a planta da mandioca e da banana, ajudando-os a cultivar a terra. Pregou o bem àqueles indígenas, ensinando-os a adorar e servir a Deus, e não ao demônio, a não terem mais de uma mulher e não comerem carne humana. Outra informação histórica da existência das pegadas no Brasil foi transmitida pelo padre Manuel da Nóbrega, dos primeiros missionários jesuítas vindos de Portugal após o descumprimento, em uma de suas cartas do Brasil. Poucos dias após sua chegada aqui, em março de 1549, escrevia, Também me contou, pessoa fidedigna, que as raízes de cá se fazem pão, que São Tomé as deu, porque cá não tinham pão. E em data posterior acrescenta, Dizem os índios que São Tomé passou por aqui e isto lhes foi dito por seus antepassados, e que suas pisadas estão sinaladas junto de um rio, as quais eu fui ver. Por mais certa de que seja verdade, eu vi com os meus próprios olhos quatro pisadas sinaladas com os seus dedos. Dizem que quando deixou estas pisadas, ia fugindo dos índios que o queriam flechar, e quando ali se abrira o rio e passara por meio dele, a outra parte sem se molhar. Contam que quando queriam o flechar, os índios, as flechas se tornavam para eles e os matos se faziam caminho para onde passasse. Constata-se nesse relato do padre Manuel da Nóbrega a intenção missionária de São Tomé, espalhando por estas plagas brasílicas a palavra de Deus, e deixando visíveis as marcas de suas passagens em vários lugares conhecidos. Desde o Rio Grande do Sul, passando por São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Ceará e Maranhão, encontramos peagadas atribuídas a São Tomé pela tradição dos índios. Vem de remotas eras anteriores ao descobrimento, em 1500. Além destas, a Ia das Cruzes mostradas pelos índios, há várias outras marcas e fatos pitorescos ocorridos em nosso território. Perto da cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, existe um grande penedo que parece ter levado várias bordoadas. Estas estão impressas na pedra, como se o bordão tivesse golpeado com força em cera branda. E é tradição dos índios terem sido as bordoadas impressas pelo bordão de São Tomé, numa ocasião em que eles haviam resistido à sua doutrina pregada pelo apóstolo. Em Bahia, São Tomé, do Peripé, há uma fonte perene de água doce que brota de um penedo junto a certas pegadas. É tradição que por ali desceu São Tomé. A esta fonte, o povo deu o nome de São Tomé Milagroso, porque a água nasce de pedra viva. Em diversos países americanos podemos encontrar marcas atribuídas a São Tomé segundo tradições antiguas dos civícolas. Elas estão espalhadas por todos os países da América do Sul, ainda sinais análogos em Cuba e no Haiti. A eles se referiam os antigos maias na América Central, o mesmo acontecendo no México, Estados Unidos e Canadá. Como no Brasil, também em outras nações aparecem cruzes. No Peru, os incas possuíam um mar de mármore muito formosa que, segundo a tradição de seus antepassados, lhes fora presenteado por São Tomé. Em Carabuco, porto costeiro do lago norte do lago na Bolívia, havia uma cruz que os indígenas da região, de acordo com a tradição muito antiga, asseguravam ter sido deixadas por São Tomé a seus ancestrais. Venera-se hoje, na cúpula do altar Mor, da Catedral de Sucre, uma cruz confeccionada com a madeira negra da aludida Cruz de São Tomé. Fernão Cortés, quando chegou ao México, achou um muro de pedra quadrada e, no meio, uma cruz de dez palmos de altura, venerada pelos aztecas desimplantada pelo apóstolo. Também no Canadá, os índios da parte oriental do país conheciam a cruz cristã, quando lá chegaram os primeiros desbravadores. O padre Antônio Ruiz de Montoya, missionário do Paraguai, conta um episódio interessante em seu livro, escrito em 1639, quando, de sua chegada a uma aldeia indígena, daquele país ostentando uma cruz. Foi recebido com demonstração de amor, danças e júbilo. As mulheres foram recebê-lo com as crianças ao colo. Os habitantes lhe ofereciam comida, coisa que nunca antes havia ocorrido. Os índios contaram-lhe, então, uma tradição antiquíssima recebida pelos antepassados. Quando São Tomé, que chamavam de Pais Humé, fez sua passagem por aquelas terras, disseram-lhes estas palavras. A doutrina que agora vos prego, perdê-las eis com o tempo. Mas quando, depois de muito tempo, vierem os sacerdotes sucessores meus, quando trouxerem cruzes como as que eu trago, ouvirão os vossos descendentes esta mesma doutrina que vos ensino. Foi essa tradição que os levou a dar ao missionário tão boa acolhida. Ali foi fundada uma povoação e início de muitas outras. De volta dessa longa peregrinação pelo mundo, São Tomé, segundo a tradição, foi martirizado em Melepor, na Índia, transpassado por uma lança. Dois séculos mais tarde, o imperador romano, Alexandre Severo, mandou buscar o corpo do apóstolo, ordenando seu sepultamento em Edessa, hoje urfa na Turquia Asiática. A legenda de São Tomé desabrochou para os índios com a chegada dos novos missionários trazidos pelos descobrimentos do século XV e XVI. Tais missionários acabariam por se construir nos verdadeiros herdeiros do ancestral mítico, enviado por Deus a nosso continente como o primeiro propagador da fé. Hoje, uma verdadeira campanha bem orquestrada procura denegrir a ação desses missionários. Que São Tomé esmague uma vez mais as argúcias satânicas nestas plagas que ele tanto quis converter para nosso Senhor Jesus Cristo por meio de Maria medianeira de todas as graças. São Tomé, rogai por nós.